Oi gente, cheguei aqui no plenário do Senado, plena quarta-feira, plenário vazio, sessão cancelada. Nada justifica, porque hoje é quarta-feira, as comissões com muita coisa para debater e o próprio plenário em si. E demandas de anseio da sociedade, como o foro privilegiado, como o abuso de autoridade e tantas outras questões que envolvem a sociedade, envolvem os trabalhadores, envolvem os desempregados, envolvem a vida da nação. E quarta-feira, sessão cancelada. Por quê? Por causa da lista da Lava Jato? Nem isso justifica, porque eu ouvi todo mundo e todo mundo diz que não, eu prestei conta, foi legal, eu não cometi crime, eu vou responder. E muitos se indignaram, e aquele que não deve tem que se indignar mesmo, que é a indignação do justo. Agora, o que não justifica é não ter ninguém aqui. É como se estivesse acusando o golpe, assinando o recibo. Eu não estou entendendo nada. Hoje é quarta-feira, a nação não vai entender. É por isso que a nação perdeu respeito pelos poderes, pela classe política. Era para todo mundo estar trabalhando aqui, independente de lista, com lista ou sem lista, todo mundo aqui. É lamentável. Eu lamento muito. Peço desculpas ao Brasil, porque que coisa feia. Quarta-feira, olha aí, não tem ninguém.